Olá pessoal, Giovandro Barros aqui direto do Iopex. Nesse vídeo de hoje eu gostaria de falar pra vocês o que é um processo de mentoria de uma forma geral, né? Pra aqueles que pretendem ter um mentor ou tem dúvida aí o que é um processo de mentoria, acho que vale a pena esclarecer aqui pra vocês o que é uma mentoria, um processo de mentoria e vou falar um pouquinho também de como eu dou as minhas mentorias aqui no Iopex. Bom, o processo de mentoria é um processo de desenvolvimento, né? É um processo de aperfeiçoamento, é um processo de aceleração entre mentor e mentorado, é um processo de troca principalmente de experiências, de conhecimentos. Então é um processo que envolve algumas etapas, né? E principalmente duas partes, o mentor que é aquele que vai passar o seu conhecimento, os seus contatos, as suas técnicas, dicas e o mentorado que é aquela pessoa que vai receber tudo isso a partir de sessões, né? E eu vou falar daqui a pouquinho como é que esse processo pode se desenvolver ao longo do tempo, mas é um processo que evolui com o tempo, de forma a fazer com que o mentor, através de uma meta específica, atinja esses resultados voltados pra essa meta, atinja esses objetivos dessa forma. Então, imagine se você tivesse tido um mentor há um tempo atrás, quando você passou por alguns momentos na sua vida, ou foi fazer uma prova pra fazer um vestibular, ou foi abrir uma empresa, ou tinha um objetivo de atingir algo na vida, com certeza você, como mentor, ou teria conseguido atingir o seu objetivo de uma maneira mais rápida, e com certeza muito melhor em termos de qualidade e tal, porque o processo de mentoria, ele envolve diversas coisas. Então, um mentor, ele consegue passar pro mentorado o caminho das pedras, né? 100% das vezes, um processo de mentoria precisa ser feito com um mentor que já tem muita experiência naquele mercado onde o mentorado tá esperando atuar, ou algo que ele tá pretendendo alcançar, né? Uma mentoria de empreendedorismo, por exemplo, é feita através de um mentor que já abriu várias empresas, ou que tem algumas empresas, ou que já passou por um processo de abrir empresas. Uma mentoria em consultoria tem que ser feita por um consultor já experiente pra passar essa experiência pra consultores que estão se formando, por exemplo. mentorias de diversos tipos podem ser feitas de maneiras diferentes, mas desde que haja esse maior conhecimento, essa maior experiência. Isso eu vou falar também daqui a pouquinho, não tem nada a ver com a idade, tá ok? Então, o mentor com certeza precisa ter experiência, precisa ter passado, precisa ter vivido, ter feito aquilo que o seu mentorado tá precisando, né? Porque senão, essa troca de experiência não vai gerar aquela confiança, aquele respeito, que são coisas que o mentorado precisa ter, e que esse processo entre essas duas pessoas, ou mais pessoas, também pode ter. Hoje eu tenho 43 anos, 19 deles vividos no ramo da consultoria. Quem me dera eu ter tido a oportunidade de viver um processo de mentoria no passado, né? Com certeza eu teria tido a oportunidade de alavancar mais a minha carreira, de conseguir dicas, de conseguir contatos, tanto pro processo quando eu era consultor interno, quanto quando eu fui abrir as minhas empresas de consultoria. Então, isso com certeza teria me ajudado muito. Bom, o que a gente vê no mercado é que existem diversos tipos de mentoria, assim como diversos tipos de coach, diversos tipos de consultoria. A mentoria é algo bastante específico, mas também pode ir aí por ramos distintos, né? Existe a mentoria empresarial, que é aquela feita, geralmente, ou por uma pessoa que ainda está trabalhando, que tem mais experiência, um cargo de gestão, de direção, que pega o seu mentorado, um trainee, ou algum potencial, uma pessoa que tem um potencial de crescimento na empresa, e vai, através de dicas e sessões, marcando encontros com essa pessoa, para alavancar a carreira dessa pessoa dentro da empresa, por conhecer a empresa, por conhecer as pessoas, por conhecer os processos, entender as nuances da empresa como um todo. Esse tipo de mentoria empresarial pode ser feita também através de um mentor externo, uma pessoa que também tem uma experiência no negócio, que não necessariamente faz parte do corpo de diretores da empresa, ou seja, uma pessoa de fora, mas que também consegue passar para os seus mentorados toda aquela experiência, toda aquela vivência, dicas, e também, aos olhos do mercado, uma visão externa de tudo aquilo que está acontecendo fora, para que ela não fique apenas ligada no que está acontecendo dentro da empresa. São processos aí que funcionam bastante. Outro tipo de mentoria é uma mentoria pessoal, né? Uma mentoria mais voltada, inclusive, para alguém que quer se desenvolver em alguma coisa específica, voltadas para o aspecto pessoal, ou algo profissional, mas que envolva algo voltado para a carreira, mas que limite ao aspecto pessoal. É quase que um coach, mas sem levar muito para a área técnica do coach, né? Eu conheço mentores que lidam com partes pessoais, e que fazem, inclusive, passam contatos para os seus mentorados, para que eles ampliem a sua rede de contatos, e ensinem alguns mecanismos de lidar bem com as pessoas, de como interpretar um certo nível de pessoas em termos de perfil, para que essas pessoas consigam lidar com outras pessoas de uma maneira melhor. Isso pode ser feito dentro da empresa quanto fora. E tem aí um terceiro tipo também de mentoria, que é o que eu mais pratico, que é uma mentoria que a gente chama de mentoria técnica. É uma mentoria voltada para algum tema técnico, né? Ela pode ser feita através de treinamentos, ela pode ser feita através de metas específicas para se atingir um resultado. Quando você tem um mentorado e dá para ele alguns treinamentos, ou dá para ele uma evolução através de um programa de sessões, onde ele consiga ir aprendendo um certo tema, isso é de grande, de enorme valia, né? Você pode ter aí uma mentoria técnica voltada para uma meta específica dentro de uma empresa ou dentro de uma carreira. Você pode ter também uma mentoria técnica voltada a empreendedorismo, ou seja, voltada para ajudar, auxiliar pessoas a abrirem os seus negócios, a alavancarem a performance dos seus negócios. Então, esses tipos de mentorias técnicas são quase que uma consultoria, mas a diferença entre a consultoria é que um consultor estaria fazendo com, ou para o seu cliente na empresa e ali ajudando passo a passo. O mentor, ele procura ajudar a pessoa treinando, ensinando, passando conhecimento, mas quem faz, quem atua 100% naquilo que deve ser alcançado é o mentorado. Ele vive uma experiência de troca e depois essa evolução de si mesmo para atingir o objetivo que ele deseja. E como é que essas mentorias podem ser feitas? Essas mentorias podem ser feitas também de três formas, né? Nas empresas, onde se for um mentor da própria empresa, realiza sessões semanais, quinzenais ou até mesmo mensais com seus mentorados, ou sessões de um mentor que visita a empresa para fazer com que essas sessões aconteçam. Elas podem ser feitas em locais diversos. Eu conheço um mentor que faz mentorias em cafés, que dá uma volta com o seu mentorado num parque, que faz em uma sala de um hotel. Então, em ambientes neutros aí, né? Nem no escritório do mentor, nem na empresa, nem na casa do mentorado, às vezes, para que esse ambiente neutro facilite e apoie também essa passagem, né? Fique mais tranquilo o ambiente e a troca de informações, as conversas sejam muito bem realizadas num ambiente agradável aí. O terceiro tipo de ambiente seria dentro da própria empresa de mentoria, que é o que eu, pessoalmente, também mais utilizo, né? Os meus mentorados vêm até o Iopex, a gente realiza sessões semanais de mentoria e, dependendo do tema, dependendo do objetivo que o meu mentorado, os meus mentorados querem, eu realizo mentorias tanto individuais quanto mentorias em grupo. Então, são esses dois tipos de mentoria que funcionam bastante e que apoiam os mentorados a atingirem os seus objetivos, alavancarem os seus negócios, seja através de metas específicas, numéricas, ou metas específicas para alavancar a carreira. Então, esses três tipos de mentoria podem ser feitos também nesses locais para que essa troca, né? O importante é que a troca de experiência, a troca do conhecimento seja feita entre as partes da melhor e mais rápida forma possível. Geralmente, um processo de mentoria não possui um tempo padrão, né? Ele vai variar com alguns aspectos, principalmente com as metas que o mentorado precisa atingir, né? Então, dimensiona-se um número de sessões ou estabelece-se um número de sessões pensando nos objetivos, nas metas a serem atingidas e trabalha-se para chegar nessa meta o mais rápido possível com metodologias, com ferramentas, com dica, com passagem de conhecimento, com orientações para que o mentorado possa chegar ao seu objetivo o quanto antes e realizar a sua meta, alcançar a sua meta também de maneira satisfatória. O importante é o respeito entre as partes, a confiança do mentorado no mentor, né? A disciplina do mentorado de cumprir, né? Aquilo que o mentor está falando. Geralmente, os processos de mentoria não são baratos. E aí, também é um dos porquês, né? De você pagar por um processo de mentoria até para você dar valor naquilo que o mentor está fazendo, está passando para você para que com esse valor, né? Esse algo a mais que vai agregar na sua vida, na sua carreira, na sua empresa, você também possa retribuir e se dedicar. Então, vai precisar de muita dedicação do mentorado. Outra coisa é dedicação do mentor, né? Existem mentorias como as que eu dou, que são mentorias técnicas onde eu estabeleço metas, onde a gente desenvolve planos. Dependendo do tipo de mentoria, eu envolvo treinamentos, eu envolvo tarefas de casa, eu gosto muito de ver o mentorado evoluindo com o tempo e adquirindo esses conhecimentos com o tempo para que ele consiga também atingir os seus objetivos tanto o mais rápido quanto da melhor maneira possível, né? Uma das coisas que o mentorado precisa ver no mentor é a autoridade, o respeito. Por quê? Isso não envolve idade, né? Tem muita gente mais nova que consegue passar muita coisa para pessoas, inclusive, mais experientes, mas essas pessoas mais novas, se viveram por anos aquela atividade, aquela experiência, com certeza, se tiverem didática, com certeza, se tiverem tempo de exposição, vão conseguir, sim, passar para os seus mentorados toda aquela informação, as dicas e fazer com que os seus mentorados atinjam os seus objetivos. Então, nesse momento, eu gostaria que você pensasse se você também não precisa de um mentor. Reflita aí na sua carreira, nas suas atividades, se você é empresário, reflita na sua empresa, nos seus objetivos e para que você atinja os seus resultados se um mentor não seria uma pessoa ideal, mais experiente, que possa te passar dicas, orientações, treinamentos e muito conhecimento para que você atinja o mais rápido possível os resultados que você deseja. Então, espero que você tenha gostado dessa dica. Se você quiser saber mais sobre o Iopex, basta acessar o nosso site www.iopexbrasil.org Curta a gente aí também nas nossas redes sociais e se inscreva aí no nosso canal do YouTube. Tá ok? Um grande abraço e até o próximo vídeo. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto